E agora a gente vai saber como aplicar esse dinheiro de forma correta. Quem nos ajuda com esse assunto é o economista professor Otacílio Moreira, que é mais uma vez bem-vindo ao programa. Quanto tempo, né, professor? Quanto tempo, né, Luanda? Mas estamos aqui para tentar tirar algumas dúvidas aí do pessoal de como utilizar esse dinheiro. Que bom. Bom, para começar a falar aí sobre investimento, a gente precisa dizer que se você tem dívida, pague primeiro as suas dívidas, né, professor? Porque não adianta estar aí com as contas aí em atraso, porque aí não há nenhum rendimento que renda tanto quanto os juros das dívidas, né? Exatamente. Você tem, por exemplo, principalmente dívida do cartão de crédito e o cheque especial, que é o vermelho lá da sua conta, esses aí o consumidor tem que liquidar logo, porque uma delas é o ultrapassos 300% ao ano e, igual você falou, não tem investimento mais vantajoso do que você se livrar dessas dívidas e ter um sono leve durante a noite. Perfeito. Bom, mas quem está aí com as contas em dia, onde deve aplicar esse dinheiro? Isso aí vai depender do perfil, né, Luana, do investidor, do nosso trabalhador aí de casa que está nos ouvindo agora. Então você tem o perfil do mais conservador ao mais arrojado, certo? Então, para aqueles mais moderados, mais conservadores, a gente sempre orienta o quê? Renda fixa, principalmente do governo, tá certo? E aí também o nosso camarada de casa vai ter que tomar bastante atenção, pois tem algumas aplicações, por exemplo, tem título do tesouro direto do governo federal, e o governo federal, muita gente não sabe, né, é o melhor pagador que tem. Então, ou seja... Porque se ele não paga bem, né, as pessoas que ele... Que tomam emprestado, né, que compram o título dele... Isso, aí ele fica mal visto fora do país, né? Exatamente, deixa de vender o título, ele tem que fazer essa negociação constantemente, comprando e resgatando esses títulos, pagando para o consumidor. Então, se ele não paga, você vai ter problema de o governo honrar a sua dívida, a sua própria dívida, né? Então, o governo é um bom pagador, então é bastante seguro. Então, geralmente os conservadores e os moderados preferem segurança, né? E tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque tem título do governo que vai de curto a longo prazo. Então, nós temos até título do Selic e do governo federal, que vai até 2045. Então, um prato muito longo. Então, a gente deixa isso aqui, tomar o cuidado com o prazo para resgate com os juros devidos. Senão, esse nosso camarada, o nosso pessoal aí de casa poderá ter problema. Se ele precisar rapidamente desse dinheiro, ele vai ter perda, tá certo? Então, renda fixa é bastante interessante para esses moderados. Já para aqueles mais arrojados, a gente sempre recomenda buscar essas agências, consultores, que possam orientar ele em que título de renda variável ele pode aplicar. Nós temos aí um mercado de ações no Brasil que está aumentando bastante, está ampliando. Já passamos aí da casa dos milhões, chegando às casas dos milhões, né? E tem essa grande opção, dá uma rentabilidade maior, mas se devidamente aplicada. E aí, você contrata, tente conversar com algum especialista na área, pois ele tem a informação, né? Se a empresa que ele vai aplicar tem uma boa demonstração financeira, se ela é sólida, se ela é líquida, se ela não está envolvida em escândalos. Nós temos aí muitas empresas que estão envolvidas nos escândalos dos governos passados que estão prometendo muita rentabilidade, mas a gente sabe que muitas estão até em recuperação judicial. Então, tomar muito cuidado, porque tem muita empresa que no momento de dificuldade promete pagar o que, lamentavelmente, não vai ocorrer. Perfeito. Bom, então tem que procurar um especialista para que você aplique da melhor forma, tá? Sim. E quem tem dívidas altas, professor? O que deve fazer? Deve usar o valor para dar entrada nas negociações? É, nós temos uma gama, ou seja, nós vimos aí que vai gerar 20 milhões na economia. A gente sempre fala, se livrar das dívidas é o melhor. Aquelas duas primeiras que já falamos, cartão de crédito e também o cheque especial, são fundamentais. Mas tem outras pessoas que têm outras dívidas também. Lembrando, né, Luana, que nós temos agora o cadastro positivo. Então, se as pessoas se livrarem dessas dívidas para compras futuras, ela vai ter um desconto maior ou um juros menor. Então, tomar muito cuidado porque as empresas já têm acesso ao nosso cadastro. Sabe classificar. Elas já estão nos classificando entre bom ou mal ou regular pagador, tá certo? Então, a gente sempre fala, tentar negociar. Chega lá com o lojista, com o gerente de uma loja, da loja, ou de qualquer área, até do banco mesmo. Tentar negociar e, com certeza, o dinheiro do FGTS contribui bastante para você dar o passo inicial e tentar organizar as suas finanças, tá certo? A gente sempre fala o seguinte, não pegar esse dinheiro no curto prazo e fazer uma nova dívida, senão, nesse processo de renegociação, ela vai ter lá na frente, nos próximos meses, dificuldade para honrar o compromisso reassumido. Então, tomar bastante cuidado em relação a isso aí. Perfeito. Fim do ano chegando, além desse saque, também vem aí a primeira parcela aí do 13º. O que fazer? Exatamente. Você tem a parcela do 13º, você tem muita gente recebendo aí restituição do imposto de renda. A gente tem que tomar muito cuidado com esse dinheiro. Assim como o FGTS, essas parcelas esporádicas, sazonais que nós recebemos aí, nesse período agora, tem que se tomar muito cuidado para a gente não colocar ela como uma renda do nosso cotidiano, né? Então, sempre é bom você pegar o dinheiro do FGTS, o dinheiro que nós vamos receber agora do 13º salário e outras remunerações variáveis que recebemos agora nesse período, não tornar ela como uma renda mensal. Ela, por exemplo, sempre recomenda o quê? Olha, pega 15%, nós sempre temos despesa de início de ano. Aí eu falo, ah, vai usar 13º para pagar, por exemplo, IPTU e IPVA? Sim, sabe por quê? Porque você pagando à vista, por exemplo, você tem de 10% a 20% de desconto. Ou seja, dificilmente o investimento vai te dar. Exatamente. Então, logo de cara, você já tem um desconto se você pagar à vista. Então, guarde parcela disso aí para pagar esses compromissos, certo? Também nós temos o quê? Compra de material escolar, tá certo? Quem é profissional, paga lá, eu pago o Corecon, o Conselho Regional de Economia, o médico paga lá o Conselho de Medicina e outros profissionais também pagam lá da sua classe. E se você pagar em dia, logo em janeiro, você tem um desconto bastante interessante. Lógico, você vai fazer as compras de final de ano, tomar muito cuidado, a gente sempre deixa em alerta, né? As pesquisas que a gente sempre faz ali na Universidade Federal de Rondônia apontam, principalmente em festas de final de ano, que um produto da mesma marca, o mesmo produto, de um mercado para outro, você chega até diferença de 108%, até um pouco a mais. Então, é uma coisa absurda. Então, pesquisar, dar preferência a pagar à vista, vai ter esse dinheiro, não assumir compromisso de longo prazo, porque você desarranja a sua organização financeira, então tomar esses devidos cuidados. Mas, principalmente, a gente deixa esse cuidado. Pegar uma parcela que sobrar, se não for viajar, por exemplo, tirar férias, aplicar aquilo que nós falamos lá atrás. Perfeito. Bom, e o contato dele, para quem quiser tirar alguma dúvida, é otacilio.mc.br. Exato. otacilio.mc.br. Obrigada. Nós que agradecemos, Luana, e contando aí, pode contar com a gente, estaremos sempre sempre aqui. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, pessoal de casa, por favor. Bom, esse foi o quadro, é legal saber.